Iniciada, gravação iniciada, aceita. Ah, o leque! Agora vai! Então vamos lá, gente. Agora vai, tá? Bom, a aula de hoje é lançamento horizontal, tá? Então vamos relembrar algumas formas aqui de lançamento horizontal antes de resolver o exercício, tá? Tá? Lançamento horizontal, não. Lançamento oblíquo. Fiquei até nervoso, tá? Então vamos iniciar algumas fórmulas aqui de lançamento oblíquo. O que eu quero saber de vocês? Vocês já viram essa matéria? Essa matéria já está estudada? Vocês conhecem a teoria? Não tô falando que domina, não. Conhece a teoria? Tá tranquilo pra vocês? Como é que tá essa matéria aí no conhecimento geral? Tá? Rita falou que tá de boa. Estela de boa. Cecília de boa. Emerson. Tranquilo até certo ponto. Isaac também. Só algumas formas. Bom, como é que eu gosto de tratar o lançamento oblíquo? O lançamento oblíquo, ele é dois lançamentos que a gente conhece. O lançamento oblíquo, ele é a junção do MRU e a junção do lançamento vertical pra cima. Tá bom? É a junção desses dois lançamentos. Vou usar o desenho aqui e vou fazer uma coisa. A gente sabe que quando a gente tem um lançamento oblíquo, o corpo sai de um ponto e chega até outro ponto. Tá? Essa distância a gente chama de alcance. E representa ela pela letra A. Só que aqui no eixo X, a gente tem o que a gente chama de VX, que é a velocidade do eixo X. A velocidade do eixo X, ela é responsável pelo alcance. Tá bom? Então, vamos estudar esse movimento separando ele em dois eixos, tá? No eixo horizontal e no eixo vertical. No eixo horizontal, esse lançamento é igual a um MRU, tá? Ou seja, a velocidade é constante. Como o lançamento horizontal é o VX, então eu já sei que quem é constante? É o VX. Show? Se o lançamento horizontal é um MRU, qual é a única fórmula que eu tenho do MRU? Sorvete. Lembram? Sorvete. Show? Se eu passar o S0 para o outro lado, fica S menos S0. Vou chamar essa velocidade de VX e vou chamar esse tempo de tempo total. É o tempo total, quando ele sai daqui e chega aqui. S menos S0 é ΔS. É o deslocamento. VX é VX e tempo total, tempo total. Aqui no lançamento oblíquo, o alcance é o nosso ΔS. Então, eu chamo ΔS de A, aqui VX e aqui tempo total. Essa é a fórmula que eu tenho no eixo X. É a fórmula para calcular alcance. Isso aqui é de boa para vocês? Vocês já sabiam disso? Rita falou que sim. Então, Isaac falou que sim. Cecília falou que sim. Ale, Emerson, de boa. Beleza. Então, agora eu vou passar para o eixo Y, tá bom? O que eu vou fazer agora? Eu vou apagar ali, tá? Alguém quer fazer print alguma coisa? Esse slide vai ser passado para vocês depois, tá? Alguém quer fazer print? E a gravação também eu vou colocar lá no grupo. Alguém quer fazer print ou eu posso apagar? Apagando em 3, 2, 1. Show? Apaguei. Agora a gente vai ver o eixo Y, tá? Que é o eixo vertical. Como eu falei com vocês, no eixo Y é como se fosse um lançamento vertical para cima. Então, no eixo Y, na vertical, sempre que eu não falar de altura, entendeu? A gente vai usar o eixo Y, que é na vertical. Na vertical é como se fosse um lançamento vertical para cima. Então, todas as formas que eu vou usar, eu vou usar pensando no lançamento vertical para cima, tá? E aí, a velocidade que eu vou usar é a velocidade VY, tá bom? Então, vamos lá. Altura vai ser igual a altura inicial mais velocidade inicial no eixo Y vezes tempo total mais gravidade vezes tempo total ao quadrado dividido por 2. Deixa eu tirar esse tempo total aqui, porque vai depender do que a gente estiver calculando, tá? Então, é melhor deixar ele sem esse tempo total. Deixar simplesmente tempo. Então, galera, essa é a primeira fórmula para a gente calcular qualquer tipo de altura. Dependendo do tempo que ele me der, eu consigo calcular a altura. Lembrando que o V0Y é esse V0 aqui, tá? É a velocidade inicial no eixo Y. Essa fórmula, tem alguma dúvida em relação a essa fórmula? Alguma dúvida em relação a essa fórmula? Pode falar aí, tá, gente? Em qual momento vai ser usada? Exemplo, Rita. O exercício fala para a gente a velocidade, tá? Aí você calcula a velocidade no eixo Y. O exercício fala para a gente o tempo. E aí, com esse tempo e com essa velocidade, você consegue descobrir em que altura ele vai estar em relação ao solo, tá? Você poderia me perguntar agora, mas para aí, como calcula essa velocidade no eixo Y? A velocidade no eixo Y é calculada com base na velocidade inicial, V0. Olha agora, a velocidade no Y não está separada aqui do ângulo θ? Se está separada, eu uso o seno. Então, eu uso essa fórmula aqui para calcular o V0Y e jogo aqui. Ele vai me dar um tempo, jogo aqui. Você sabe a gravidade, a aceleração da gravidade, jogo aqui. A altura inicial, geralmente, quando começa no solo, a gente chama a altura inicial de zero. Então, corta. E aí, você consegue descobrir em que altura ele vai estar, tá? Por exemplo, achei essa altura aqui, 3 metros. Então, significa que nesse tempo ele vai estar nessa altura aqui, 3 metros. Conseguiu entender quanto que a gente usa essa fórmula? Show! Já botou ali, em Y é seno e em X é cosseno. E isso com o ângulo estando aonde? Na horizontal, né? O ângulo tem que estar ali, entre a velocidade e a horizontal, tá? O ângulo tem que estar ali embaixo, tá bom? Então, beleza. Outra fórmula que a gente usa aqui no lançamento oblíquo, tá? Velocidade no eixo Y é velocidade inicial no eixo Y mais gravidade vezes tempo. Essa fórmula. A velocidade inicial no eixo Y, calculo. A gravidade ele me dá e o tempo ele me dá. E aí eu consigo descobrir qual é a velocidade no eixo Y que ele está naquele tempo. Entendeu? Com essa fórmula eu descubro a velocidade do móvel? Não. Com essa fórmula eu descubro a velocidade no eixo Y que ele vai estar naquele tempo. Entenderam quando que eu uso essa fórmula? Alê, Isaac, calma, eu vou explicar esse lance de sinal, eu vou explicar esse lance do sinal, tá? Eu vou explicar. Por enquanto eu estou botando a fórmula sem me preocupar com o sinal. Tranquilo, Eduardo? Você vai entender, tá? Aí, agora, a outra fórmula que tem é Torricelli. VY ao quadrado, V0Y ao quadrado, mais duas vezes a gravidade, vezes a variação da altura. Quando que eu uso essa fórmula? Quando o exercício não me der tempo e não pedir tempo. E eu quero saber a altura. Eu tendo a velocidade final no eixo Y. Tendo a velocidade inicial no eixo Y e não tendo tempo, eu consigo descobrir a altura. Então, é bem parecido com o lançamento vertical para cima. Para falar a verdade, todas as fórmulas são de lançamento vertical para cima. A única diferença é que eu estou usando o VY, que é calculado multiplicando pelo seno. Até aí, todo mundo junto? Agora, eu vou falar sobre o que o Isaac falou. Galera, quando vocês forem colocar a aceleração da gravidade aqui, se a orientação da trajetória estiver sendo para cima, tá? Se eu estiver orientando a trajetória para cima, que a maioria dos exercícios deixa livre isso de lançamento oblíquo, quando eu oriento a trajetória para cima, como a gravidade é para baixo, a gente na fórmula coloca com sinal negativo. Eu gosto de falar desse jeito para você entender que eu não boto a gravidade negativa por qualquer... Ah, é sempre negativa. Não. A gravidade é negativa quando a orientação é para cima, tá? 98% dos exercícios, os exercícios, a orientação é para cima. Aí você bota a gravidade negativa. Então, aqui entraria menos 10, aqui entraria menos 10 e aqui também entraria menos 10. Show? Todo mundo entendeu? Relembraram as fórmulas? Alguém está com dúvida em alguma fórmula aqui por enquanto? Eu vou apresentar mais 3 fórmulas para vocês. Mas por enquanto, de boa. Tranquilinho. Zero dúvida, gente. Nenhuma dúvida. É bom assim. De boa. Gente, quando vocês quiserem mandar alguma dúvida, vocês podem escrever... Escrever... Parar! Pera! Tá? Estamos voando. Boa! Parar! Pera! Tá? Aí você pode escrever a dúvida ou pode ligar o microfone. Tá bom? Bom, eu quero apresentar para vocês uma forma... Três fórmulas que eu chamo de fórmula bizu. Tá? Tem muito exercício que a gente consegue resolver usando essas fórmulas bizus. Tá? E aí eu vou falar como é que eu gravava quando eu era aluno. Lá em 2001, quando eu estava fazendo prova para E.A., quando eu entrei para E.A., como é que eu gravava essas fórmulas? São três. Uma para descobrir o tempo de subida. Tá? Outra para descobrir a altura máxima. Tá? Descobri esse cara aqui. E outra para descobrir o alcance. Bom, é assim, ó. Olha como é que eu gravava. Vou sentar em cima de onde? Da grama. Tá? Então, o tempo de subida é eu olhando para o céu. Então, o que eu vou fazer? Eu vou sentar em cima da grama para poder olhar a bolinha subindo. Era assim que o Paranaguá gravava, tá? Esse seno, claro que a seno tinha um ângulo, né? Entenderam como é que eu gravava? Curtiram ou não? Não. A Alessandra falou esquisito. Não esqueço mais. Boa! Vou repetir, Rita. Essa fórmula é para gravar o tempo de subida. Tá bom? Aí, como é que eu gravo? O que eu fico imaginando? Se eu estou vendo alguma coisa subir, é porque eu estou sentado no chão. Olha o que eu imagino a minha criatividade. Eu estou sentado num bosque. Estou sentado num local, entendeu? E aí, eu estou vendo essa bolinha subir. E aí, eu sei que esse tempo de subida, como é que é? Vou sentar em cima de onde? Da grama. É o jeito que eu uso para gravar essa fórmula. Vou sentar em cima de onde? Da grama. Entendeu? Foi, Rita. Show? Só que, olha só, gente. Eu vou sentar sozinho? É legal você ver alguma coisa sentado sozinho lá na grama? É legal? Você acha maneiro isso? Fala para mim, Eixo. É maneiro você ficar sozinha lá, olhando uma coisa subindo lá, a bolinha subindo. Tem que ter um lobby? Só um lobby? Não, né? Um vovô. Eu gosto do meu vovô. Eu gosto do meu vovô. Tá? Então, eu quero sentar com o meu vovô para ver esse acontecimento. Tá? E aí, olha só que legal. Para descobrir a altura, é vovô também está sentado. Onde? Em cima da grama. E o alcance? Como é que é? Vovô está sentado em cima da grama. Só que agora tem uma diferença entre elas, tá? Quando é altura, a gravidade é poderosa. Então, multiplica por 2. Tá? E como é altura, eu tenho que fazer o seno do ângulo ao quadrado. Então, quando for... Ih, desculpa. Vamos mudar aqui, tá? Isso aqui é altura. Eu estou falando de altura. Altura, tá? Altura. Então, quando é altura, o 2 fica lá em cima e a gravidade fica poderosa. Quando é alcance... Vou mudar aqui para alcance. Quando é alcance, a fórmula fica diferente. Aí, a gravidade não é poderosa e o seno, ele fica mais... Cumprido, tá? Como é alcance, o seno fica mais comprido. É duas vezes o ângulo. Então, essas fórmula é a gente poder calcular mais rápido o que o exercício está pedindo, tá bom? Tempo de subida. Vou sentar em cima da grama. Alcance, alcance, vovô, senta em cima da grama. Como é alcance, o ângulo fica comprido. É duas vezes ângulo. E altura é vovô, senta em cima da grama. Mas, como é altura, aqui eu boto um 2 em cima e a gravidade fica poderosa. É um jeito doido do para gravar? É um jeito doido. Mas, eu sempre gravei desse jeito e deu certo. O que vocês acharam? Dá para gravar desse jeito? Se não der, você pode fazer do seu jeito, tá bom? Foi? Entenderam? E aí, curtiram? De boa? Então, essas são as fórmulas de lançamento oblíquo. SAF? Alguém quer tirar alguma dúvida? As fórmulas. Alguém não sabia de alguma fórmula? Alguém não tinha conhecimento de alguma fórmula? Apaga ainda não. Não apago não. Vamos poder apagar, você fala, tá, Isaac? Aí eu apago. A Aisha, ela falou que gosta mais de gravar assim. Que bom. Boa! Isso aí, Cecília. Quando a gente estiver falando de tempo total, a gente sabe que o tempo de subida ele é igual ao tempo de descida. Se ele sair desse nível, subir e voltar para o mesmo nível. Aí o tempo que sobe é igual ao tempo que desce. E aí, se eu achar o tempo de subida, eu posso descobrir o tempo total fazendo o quê? Multiplicando duas vezes o tempo de subida, tá? Ou você coloca o 2 aqui na frente, ou você acha o tempo de subida e depois multiplica por 2, tá bom? A maioria dos professores já coloca direto, tá? Se você quiser colocar direto, pode colocar, tá bom? Tempo total vai ser... Vou sentar... Onde? Em cima da grama. Como é tempo total, é duas vezes o tempo de subida. Show? Tranquilo? Posso começar a fazer o exercício? A Rita falou show. Cecília falou pode. Então, vamos lá, gente. Tem alguém aí que é a primeira vez que participa dessa aula de terça-feira? Tem alguém aí assim, pô, parai, é minha primeira vez? E o que vocês estão achando da plataforma? Tem algum convidado? Não, né? Todos são alunos da plataforma, certo? O que vocês estão achando da plataforma? Tá ajudando? É diferencial? Não é? Lembra que a plataforma é de vocês, gente. Qualquer coisa pra criticar, é a hora de levar a roupa suja, tá? É fazer o melhor pra vocês. Isaac já mandou o professor. Essas são, pelo menos, as fórmulas bizu. Maneiro. Fala comigo, Isaac. Canivete. Caraca, quem vê o canivete a primeira vez, se apaixona. Quem vê o canivete a primeira vez, se apaixona. Nessas últimas duas semanas, tem alguma matéria melhor pra estudar? Que como assim melhor, Isaac? Isso depende muito de como você está se planejando, entendeu? Ah, nessas doze semanas, né? Ou seja, até a prova. Bom, Isaac, como é uma coisa muito específica, tá? Eu preciso saber como é que está seu planejamento, como é que está seu andamento. Porque dependendo de como você está, doze semanas ainda dá pra fechar o edital. Dependendo de como está você, entendeu? Então, vocês que são da plataforma, gente, vocês têm acesso a mim liberado. Então, está com problema em fazer o planejamento, pode me chamar. Então, Isaac, que eu te chamo, falo pra você. Me chama depois no privado. Fala pra mim o que você já estudou, tá? E a gente tenta fazer um planejamento pra você ver se dá pra fechar o edital ou se é melhor pegar alguma coisa e esquecer outra, tá? O ideal é fechar o edital, galera. Esse é o ideal, tá? Apesar das premonições que eu faço, ó, eu não sou adivinha. Então, pode muito bem cair uma questão que eu vou falar assim, pô, não estude essa daqui não. Aí vai cair a questão. Aí eu vou falar, pô, você estava precisando de alguma coisa prática. Isso não costuma cair. Acabei falando pra você não estudar isso, mas caiu, tá? Então, é bem papo reto, tá? Entendi. Depois a gente conversa no privado. Show, Isaac. Aí você me fala melhor, tá? Bom, vamos pra correção? Vamos pra correção? Olha essa questão, gente. Vamos ler junto? Olha a questão. Vou ler a questão aqui e vou marcar o que eu acho importante, tá? Um objeto foi lançado oblicamente com uma velocidade de módulo de 40 metros por segundo. Então, ó, ele já me deu o quê? A velocidade do lançamento. Fazendo o ângulo alfa, alfa não, teta, né? Aceitem, tá bom, gente? Aqui tá alfa, mas é teta. Com horizontal. Sabendo que a aceleração da gravidade local é constante e tem módulo, tá? Então, o módulo da aceleração da gravidade. 10 metros por segundo ao quadrado. E a altura máxima é igual a 60 metros. Podemos afirmar que nessa altura sua velocidade será igual a... Então, deixa eu só corrigir uma parada aqui, gente. Ele perguntou velocidade. E aqui acabou saindo metros por segundo, tá? Aqui é metros por segundo. Aqui é metros por segundo. Aqui é metros por segundo. E aqui é metros por segundo. Então, o que ele deu pra gente? Ele deu essa velocidade aqui. que vale 40 metros por segundo. Ele deu, falou que tem um ângulo. Ele deu que a aceleração da gravidade tem módulo de 10. Como a orientação tá pra cima, eu vou chamar essa gravidade de menos 10 metros por segundo ao quadrado. Ele falou que a altura máxima vale 60 metros. Botar aqui. E ele quer saber a velocidade na altura máxima, tá? Ele quer saber essa velocidade aqui na altura máxima. A interpretação foi entendida? A interpretação foi entendida? Sim. Show, Rita. Então, eu vou perguntar uma coisa pra vocês. Gente, ele quer saber a velocidade na altura máxima, não é? Na altura máxima, que velocidade é aquela? O que que tá acontecendo ali na altura máxima em relação à velocidade? Troca o movimento. Beleza. Olha o que que o Emerson falou. Na altura máxima, aquela velocidade é o Vx. Entenderam? Na altura máxima, eu só tenho o Vx. Porque aqui na altura máxima, o nosso Vy vale zero. Se ele tá pedindo pra mim a velocidade na altura máxima, então ele tá pedindo pra mim o Vx. Ele quer saber o valor do Vx. Entenderam? Ao invés de eles pedirem o Vx. Ah, calcule o Vx. Ao invés de ele falar, calcule a velocidade horizontal. Não. Ele perguntou o quê? Qual é a velocidade na altura máxima? E você já tem que saber que na altura máxima eu tenho só Vx. Então, ele quer saber o Vx. Entenderam? Entenderam? Todo mundo entendeu que o que eu quero agora é o Vx. Tranquilo, né? Olha uma coisa que tá batendo aqui. Pra descobrir o Vx, eu só tô lembrado da fórmula do alcance. Alcance é Vx vezes tempo. Ou, eu também tô lembrando de uma outra fórmula aqui que fala que Vx é a velocidade inicial vezes cosseno do ângulo. Só que, olha só, eu não tenho alcance e eu não tenho tempo. Em nenhum momento ele falou sobre tempo. E outra coisa, ele não me deu o ângulo também. Vocês estão conseguindo ver o problema que eu estou? Eu quero saber Vx, mas pelas fórmulas que eu conheço, eu não consigo achar o Vx. Porque eu não tenho tempo, não tenho ângulo. Vocês conseguem entender o problema que eu estou? Ou vocês já conseguiram ver a solução? Usa a fórmula da altura. Cosseno é igual a seno que é igual a 1? Como assim, Cecília? Cosseno é igual a seno que é igual a 1? Ah, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1? É isso? Entendi, né? Tem que dar meu jeito aqui para poder calcular isso através de uma propriedade trigonométrica. Ele me deu altura, né? Com altura... Mas eu tendo altura, eu não tenho a velocidade inicial no eixo Y. Estou entendendo. Eu posso resolver de outro jeito? Você me permite resolver de outro jeito? Não, a velocidade inicial é 40. Mas se eu for botar na fórmula da altura, na fórmula da altura eu preciso colocar a velocidade no eixo Y. Certo? Para a gente trabalhar com a altura, está trabalhando no eixo Y. Para trabalhar no eixo Y, tem que ter o V0Y. Então, não é 40. Eu posso resolver de uma outra maneira aqui que talvez vocês não conhecem? E vocês vão ficar chateados ou felizes comigo? Tem um cara que ele conseguiu resolver um problema nosso quando a gente não tem tempo. Quem é esse cara? Tem um cara que lá na cinemática que ele conseguiu resolver nossos problemas. Isso, Torricelli. Tudo bem parar, mas e aí? O que o Torricelli vai fazer agora? Pensa comigo. Quem é a velocidade final quando ele está na altura máxima? Quem é a velocidade final quando ele está na altura máxima? Pensa no lançamento oblíquo, pensa no lançamento oblíquo, pensa no lançamento oblíquo. Quem é a velocidade final quando ele está na altura máxima? Quando ele está na altura máxima? Quando ele está na altura máxima? Vx. Então, a velocidade final é o Vx. É o que eu quero. Quem é a velocidade inicial? É o 40. Quem é a altura? É o 60. Eu vou usar Torricelli no lançamento oblíquo. Entenderam o que eu vou fazer? Eu vou usar Torricelli no lançamento oblíquo. Olha só. Velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes a gravidade e vezes a altura. Quem é a velocidade final? Vx. Vx ao quadrado. Quem é a velocidade inicial? 40. 40 ao quadrado, mais duas vezes menos 10, vezes a altura equivale. Olha só. Se eu usar Torricelli, eu tenho todo mundo e consigo descobrir o Vx. O que vocês acharam disso? Não preciso usar essa relação trigonométrica, jogar numa fórmula para depois jogar na outra. Com uma única fórmula eu vou achar o resultado. Antes de partir para a matemática, entenderam como é que eu raciocinei a física? Quando é que eu vou usar Torricelli em lançamento oblíquo? Quando ele não me der ângulo. Entendeu? Quando ele não te der ângulo, usa Torricelli. Quando ele não me der ângulo e ele quiser saber a velocidade lá no eixo x, ou ele me der a velocidade no eixo x e quiser saber a altura. Não me deu ângulo, eu peço socorro à Torricelli. Olha como é que fica bonita a resolução. Vx ao quadrado, que é a nossa velocidade final, é 1.600. Mais vezes menos dá menos. Duas vezes 60 dá 120. Vezes 10 dá 1.200. Vx vai ser igual a raiz quadrada de 400. Raiz quadrada de 400, 20 metros por segundo. Achei a nossa resposta. Letra B. E aí, curtiram ou não? Não foi exatamente assim. Mas na AFA caiu uma questão muito parecida com essa. Onde o aluno tinha que resolver por Torricelli. E eu posso provar para vocês que essa fórmula dá sempre certo através de energia mecânica. Conservação de energia. Lá embaixo eu tenho só energia cinética com V0 ao quadrado. E lá em cima eu tenho energia cinética, mas potencial gravitacional. Show, Esla? Você fez daquele jeito que você estava falando, né? Como você fez? Então, sempre que eu não tiver ângulo, eu posso ir direto para o Torricelli? Se não tiver ângulo e ele te der o Vx e quiser saber a altura, ou te der a altura e quiser saber o Vx. Pode. Você usa a Torricelli em lançamento oblíquo quando ele não te der o ângulo e ele pedir o Vx e te der a altura, ou ele te der o Vx e pedir a altura. Entenderam? Eixa, se você quiser jogar no WhatsApp para mim, eu estou com ele aqui aberto, tá? Se você quiser jogar a sua solução, ele pode te dar uma olhada, tá bom? Para eu poder ver e tirar a sua dúvida. Eu usei a fórmula do MRU para achar o tempo, tá? Mas aí você precisava ter alcance. A fórmula do alcance é a fórmula do MRU. Lembra que eu mostrei? Para você usar a fórmula do MRU, você tinha que ter o tempo e tinha que ter o alcance. Depois tu manda para mim, Isla, que aí eu dou uma olhada, tá bom? Eu não estou conseguindo enxergar a tua resolução, mas depois manda para mim. Aí depois, qualquer coisa, eu dou uma olhada, se tiver tudo certinho, a gente coloca no grupo como uma segunda solução. Mas assim... Beleza. Mas, viu como é incrível? Torricelli em quatro linhas a gente matou essa questão. De boa? Posso passar? Ele quer se te mandar para mim não, hein, Isla? Dá uma melhorada aí no rascunho e manda para mim. Pode passar? Alguma dúvida? Alguém quer tirar algum print? Foi? Foi, foi, foi. Foi, foi, foi. Foi, foi, foi. Beleza. Então, vamos agora resolver a questão número dois, tá? Questão número dois. Olha essa daqui, gente. No teste de balística, um projétil foi lançado do solo sob o ângulo de 45. Galera, eu sempre gosto de fazer o desenho do meu jeito para poder conseguir entender o que o exercício está falando, tá? Então, um projétil foi lançado e o ângulo aqui é de 45. Galera, esse ângulo de 45 aqui já mostra para mim que ele vai ter uma coisa diferente, tá? A gente sabe sempre que um objeto é lançado no ângulo de 45, ele tem o que de especial? Aí, vamos lá, continuando aqui a leitura. Você responde aí para mim. Retornando ao solo, 360 metros adiante do ponto de lançamento. Então, ele foi aqui e atingiu aqui. E daqui para cá, eu tenho quanto? 360 metros. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10, pode-se dizer que a velocidade do lançamento vale... E aí? Essa questão eu acho que é mais tranquilinha, né? O que vocês acham? Boa! Alcance máximo. Isso aí. Essa questão, dica para resolver. Dica. Quero resolver essa questão com uma fórmula só, tá? Quero resolver essa questão. Que isso, Isaac! Vamos lá. Só que o vovô, não é? É o vovô, né? Alcance é igual a vovô, por isso que é o quadrado, sentado em cima da grama. Como é alcance, o ângulo fica multiplicado por 2, né? Fica um ângulo maior. Fica um ângulo maior. E aí, gente? Tranquilo? De boa essa questão? Então, vamos só resolver aqui. O alcance é 360. A velocidade inicial é o que ele quer descobrir. Seno de 2 vezes o ângulo, o ângulo é 45, 2 vezes 45, 90. Gravidade, 10. Vou pegar esse 10 e vou passar para cá multiplicando. 3.600. Seno de 90 vale 1. Vou pegar esse quadrado e passo para o outro lado em forma de raiz. E aí, a raiz quadrada de 3.600 é... Raiz quadrada de 36 dá 6. Se eu tenho dois zeros, sai um zero só. 60 metros por segundo. Resolvi a questão. Curtiram? Vamos supor... Vamos supor... Vamos supor... E cai, gente! Cai, tá? Olha só. Depois eu vou dar um bisu para vocês. E esse bisu vocês têm que guardar na alma, tá? É um bisu de prova. Me lembra no final para dar esse bisu de prova, tá bom? Fala, outra lê! Temos dois alê hoje, tá? Temos a Alexandra Franco e temos alê. Fala, alê! Vamos supor que vocês não soubessem dessa fórmula bisu e aí fosse fazer na mão. Vamos ver como é que seria? Vamos lá. Bom, eu não sei. Eu vou fazer na mão, tá? Alcance é Vx vezes tempo. Alcance, 360. Alcance, 360. Vx eu não sei. Tempo eu não sei. Caramba! E agora? Entendeu? O aluno que não sabe essa fórmula, ele fica perdido aqui. Ele não sabe o que fazer. Porque ele tem que descobrir tempo. Tá? Então, você teria que usar outras fórmulas para poder descobrir o tempo e jogar na fórmula. Aí, vamos supor, eu podia usar tempo de subida igual vou sentar em cima da grama. Você não tem velocidade inicial e você não tem tempo de subida. Então, você ficaria enrolado lá na hora da prova. Você ia ficar usando várias fórmulas para poder ficar tacando uma coisa aqui, tacando uma coisa ali e resolver. Essa questão ficou fácil porque você sabe dessa fórmula. Se você não soubesse dessa fórmula, ela ficaria chata para resolver. Tranquilo? Bizu de trigonometria. Seno de 91, cosseno de 0. Boa! Show! Então, não é que a questão é fácil. É porque você usou a fórmula certa. Entenderam? Não é que a questão é fácil. Você usou a fórmula certa. Ah, tá. A Alessandra estava me dando um bizu ali de 100 de 90. Obrigado, Alê. Então, galera, curtir a questão 2? Show! Pode passar? Alê Franco, eu estou gravando aqui para depois passar lá para você, tá? Se de repente você quiser ver a questão número 1, porque a questão número 1 foi muito maneira, tá? Depois dá uma olhada na questão 1. Gente, posso passar para a questão número 3? Pode? Deve! Boa! Gosta assim, deve! Vamos lá! Então, vamos lá, gente. Questão número 3. Questão número 3, tá? Olha o bonequinho ali. Uma bola é lançada verticalmente para cima com a velocidade de 18 metros por segundo. Então, essa bola aqui foi lançada com uma velocidade de 18 metros por segundo para cima. Por um rapaz situado em um carrinho que avança uma reta horizontal com uma velocidade de 5 metros por segundo. Então, essa velocidade aqui vale 5 metros por segundo. Depois de atravessar o túnel, que é essa porta aqui, o cara desenha tão bem quanto eu. Depois de atravessar um pequeno túnel, o rapaz volta a recolher a bola, a qual acaba de descrever uma parábola. Quando ele fala que ele descreve uma parábola, ele falou que ele descreveu um lançamento oblíquo, tá? Conforme a figura. Desprezando a resistência do ar e considerando a gravidade igual a 10, a altura máxima alcançada pela bola e o deslocamento horizontal do carrinho vale... O que ele quer saber? Essa altura aqui que ele atingiu e esse deslocamento aqui no eixo X. antes de continuar a ideia do exercício. Dúvidas? Então, o cara está lá, andando no carrinho, ele lançou a bola para cima. Como o carrinho estava indo para frente, no momento que ele lança a bola para cima, a bola vai ter duas velocidades. A bola vai continuar tendo uma velocidade na horizontal e a bola vai ter uma velocidade para cima também. Então, com isso, a bolinha faz o lançamento oblíquo. gente, vai terminar a chamada aqui, eu vou mandar o outro link lá para o grupo, tá bom? Tá? Estou mandando lá o link lá para o grupo agora. E aí E aí Obrigado. 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 Compartilhando a tela com vocês. Show de bola. Voltamos? Voltamos de boa? Bom, em relação a inter... Todo mundo voltou? Tranquilo? Alessandra Silva, Alexandra Fran, Isaac Eduardo, Emerson Gomes, Cecília Albuquerque. Todo mundo de boa? Fazendo a chamadinha. Então, gente... Ah, Ixla. Cadê a Ixla? Estava perdido aqui. Ixla voltou. Presente. Presente sorridente. Todo mundo entendeu o exercício? A interpretação do exercício. Todo mundo conseguiu visualizar? Quando eu falo visualizar, gente, é você se colocar no lugar do carinha, tá? Todo mundo. Franco, você conseguiu se colocar no lugar do carinha? Você jogando a bolinha pra cima, se imaginando num carrinho, a bola vai subir, vai aparecer lá do outro lado e você vai pegar? Todo mundo conseguiu se imaginar assim? Show! É isso que você tem que imaginar. É sério, gente. Por isso que o pessoal fala que físico é maluco. Porque físico tem que imaginar. Ele tem que se imaginar nessas coisas, entendeu? Pra ele conseguir entender o que tá acontecendo. Tá? Então, vamos lá. Ele quer o alcance. Tá? Ele quer o valor do alcance e da altura. Bom, da altura eu tenho uma ideia aqui. Tá? Da altura eu tenho uma ideia. Sabe por quê? Porque eu sei que lá em cima o Vy vale zero. E ele me deu o Vy inicial. O Vy inicial é o Vy que ele lança pra cima. Esse é o Vy inicial. Então, eu tenho o Vy inicial. Eu sei que lá na altura máxima o Vy vale zero. E eu quero descobrir a altura. Ele não me deu tempo. O que vocês fariam agora pra poder calcular essa altura sem ter tempo e tendo as duas velocidades no eixo Y? Ideias. Que fórmula você usaria pra calcular essa altura? Torre Tcheli. Show. Alguém discorda do Emerson? Eixla, melhorou pra você, Eixla? A gente já saiu da reunião. Deve estar chegando tanto. Então, gente. Vou fazer bem devagar aqui agora calculando. Essa altura que o exercício está pedindo. Tá bom? Então, vamos lá. Vy ao quadrado é V0y ao quadrado. Mais duas vezes a gravidade vezes a altura. Eu sei que tem muita gente com dificuldade em fórmula. Mas olha só. Pensa comigo. Se eu usar essa fórmula aqui... Se eu usar essa fórmula aqui... Se eu usar essa fórmula aqui... Não fica legal. Por quê? Eu quero descobrir a altura. Aqui eu posso chamar de zero. O V0y eu tenho. Só que o tempo eu não tenho. Eu não tenho tempo. Então, eu teria que achar o tempo pra descobrir a altura. Então, por isso que eu não fui por essa fórmula. Ah, parar. Por que você não foi por aquela fórmula da altura máxima? Por que eu não fui pela fórmula do vovô sentado em cima da grama? Por que você não foi por essa fórmula? Bom, com essa fórmula eu ia descobrir a altura. Só que eu não tenho velocidade inicial. Porque essa aqui é a velocidade inicial do lançamento. É aquela inclinada. E eu não tenho. Então, eu não tenho velocidade inicial. E não tenho ângulo também. Então, não ficaria legal pra poder descobrir. Tá? Eu poderia usar a torre Tcheli aqui, igual nós fizemos no exercício 1? Poderia. Você poderia usar a torre Tcheli aqui? Porque você tem um Vx. E aí daria pra descobrir a altura. Tá? Então, eu poderia usar a torre Tcheli. Geralzão. Ou usar essa torre Tcheli aqui só no eixo Y. Vocês entenderam? Dúvidas? Dúvidas? Eixla voltou? Eixla voltou? Eixla. Escuta agora, Eixla? Eixla. Escuta? Então, vamos resolver? Ó. Vy. Quanto que vale o Vy na altura máxima? Vale zero. Zero ao quadrado. Quanto que vale a velocidade inicial no eixo Y? Dezoito ao quadrado. Mais duas vezes menos dez, vezes a altura que eu quero descobrir. Zero. Dezoito ao quadrado. É... Vamos fazer aqui quanto que é dezoito ao quadrado? Dezoito ao quadrado é oito vezes 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 o a 324. H vai ser igual a 324 dividido por 20. Show! Divide por 2. Se eu pegar 324 e dividir por 2, vai dar 150, 162. Não é isso? 162. Se eu dividir 20 por 2, dá 10. 162 por 10 está 16,2 metros. Descobri a nossa altura. Então, a letra D está fora e a letra C está fora. Pode ser a letra A ou a letra B. Dúvidas! Eu quero dúvidas! Por que não pode deixar a aceleração da gravidade positiva, Isaac? Eu falei isso lá no início da aula, lembra? Por quê? A orientação da trajetória está para cima, a gravidade é para baixo. Se a gravidade é para baixo, ela está contra a trajetória que eu orientei. Então, ela entra com sinal negativo na fórmula. Show! Se você fizer com sinal positivo, você vai achar um sinal negativo aqui na altura, porque vai mostrar para você que a orientação está ao contrário, tá? Show! Galera, autora! Descobrimos! Tranquilo? Agora ele quer saber o alcance. Como é que eu vou descobrir o alcance? Como é que eu vou descobrir o alcance? Parar! Oi! Coloca naquela fórmula bisu para descobrir o alcance. Colocar na fórmula bisu? É! Coloca lá na fórmula bisu para descobrir o alcance. Será que vai rolar? Vamos lá! Como é que é a fórmula bisu? Vovô sentado em cima da grama. Como é alcance, o ângulo multiplica por 2. Bom, eu quero achar o alcance. Eu não tenho essa velocidade inicial. Ele me deu velocidade no eixo Y e no eixo X. Eu não tenho essa velocidade. Dá até para calcular, mas eu não quero ter esse trabalho não, tá? Então, eu não tenho isso daqui. Eu não tenho ângulo. Mesmo se eu calculasse a velocidade, eu não teria ângulo, tá? Dá para calcular? Até dá, mas eu não quero ter esse trabalho, tá bom? Então, essa fórmula aqui, nesse momento, é uma fórmula que não é muito legal para usar. Eu vou calcular o alcance por essa fórmula aqui. Alcance é VX vezes tempo. Tá? Tempo total. Lembra? Alcance vai ser igual a VX. Quanto que vale VX? 5. E o tempo? Não tenho. Não tenho tempo. Não tenho tempo. Ah, a Cecília me deu uma ideia de usar a gata 2,2 para encontrar o tempo. Boa, Cecília. Eu posso usar a gata 2,2? Posso sim, tá? Porque eu tenho altura, tenho gravidade. Mas se eu falar para você que eu consigo calcular esse tempo com outra fórmula, você me fala uma outra fórmula mais fácil. Sabe por quê? Porque a altura está 16,2. Pô, tirar o quadrado disso, eu acho que vai ser meio chatinho. Você consegue ver outra fórmula para calcular o tempo? Alguém consegue ver outra fórmula para calcular o tempo? Se eu usar a voate, velocidade no eixo Y é V0Y mais gravidade vezes tempo. Na altura máxima, o meu VY vale 0. O V0Y vale 18 menos 10 vezes T. Lembrando que a gravidade é negativa. Passa para o outro lado, 10T é igual a 18. T vai ser 18 dividido por 10, que é 1,8. Esse tempo, gente, é o tempo de subida. O tempo total vai ser o tempo de subida mais o tempo de descida, ou seja, 1,8 mais 1,8, que vai dar 3,6. Agora eu posso jogar para cá. 5 vezes 3,6 vai dar 18 metros. Confirmando, então, que aqui está errado e aqui está certo. Letra A. Dúvidas, meus queridos e queridas? Dúvidas? Cecília, daria para fazer com essa fórmula sim, só que eu acho que daria mais trabalho, tá? Mas dá sim. Alessandra, Alexandra, Gomes. Tranquila essa, boa. Isaac, Estila, Cecília. De boa? Galera, todo mundo fez o simulado? Eu vou começar a botar um sistema para poder saber quem fez o simulado. Eu estou estudando aqui uma forma para poder saber como é quem fez o simulado. não consegui fazer ainda, ainda não terminei. Eu vou te botar um sistema. Quem fizer o simulado vai ganhar um prêmio. Não precisa nem acertar tudo, ou acertar metade, ou fazer a média. Quem fizer o simulado ganha prêmio. Vai ser assim. Oi, Cecília. Bom, bom, Ferreira Rocher. Como diferenciar V0 de VY? Boa, Estila. E aí, eu ainda levo um Ferreira Rocher quando você estiver entrando na escola. Combinado? Vocês vão passar para a E.A. Na apresentação, vocês vão me falar que vão estar lá. Eu vou receber vocês com uma caixa de Ferreira Rocher. Combinado? Quem quer isso? Deixa eu responder a pergunta da Cecília. Tá? Cecília, Bem, no lançamento oblíquo, a gente tem essa velocidade aqui. Essa velocidade é a velocidade com que o objeto é lançado. Só que, para ficar mais fácil, a gente pega essa velocidade e faz a decomposição dela no eixo X e chama de V0Y. Então, essa é a diferença. A velocidade inicial é inclinada. E a velocidade inicial no eixo Y é na E na vertical. Tá? O ângulo geralmente está aqui. E aí, para a gente achar o VX, a gente pega o V0 e multiplica pelo... Tá colado com o ângulo? O seno do ângulo. E para achar o VY, a gente pega o V0 e multiplica. O VY está separado do ângulo? Separado, eu uso o seno. E é desse jeito que a gente calcula o VX e o VY e é desse jeito que a gente diferencia o V0 do V0Y. Entendeu, Cecília? Alessandra, tenho dificuldade na interpretação. Não sei quando olhar para o VX e para o VY. Em regra geral, Alessandra, em regra geral, Quando ele quiser saber o alcance, é VX. Quando ele quiser saber a altura e tempo, é VY. Pode ser que você consiga achar o tempo também usando a fórmula do alcance, dependendo do que ele tiver. Muitas das questões, o tempo é achado olhando para a vertical. Mas pode ser que você ache também pela fórmula do alcance. Aquela questão número 1 é uma questão diferenciada. Ela é uma questão onde a gente usou Torricelli porque ela não te deu ângulo. Então, quer dizer, caiu em uma prova. Você não tem ângulo? Opa! Tem o VX. Quero saber a altura? Vou usar Torricelli. Então, a questão número 1 foi uma questão atípica que eu fiz de propósito para você ver que eu posso usar Torricelli. Mas se você olhar as outras questões, para descobrir a altura, eu tive que usar VY e para descobrir o alcance, eu usei VX. Ou as fórmulas bizus. O papo é sempre você pensar nas fórmulas bizus primeiro. Depois da fórmula bizus, você vai para as outras fórmulas. Tá? Ficou claro, gente? Tranquilo? Foi? Pode passar para a próxima. Essa questão que eu vou resolver agora, ela caiu na EA, tá? Ela caiu nas últimas provas da EA. Só que eu modifiquei, tá bom? Se você for pesquisar na internet, você vai ver que ela está modificada. Tá? Então, vamos lá. Uma pequena esfera de massa 200 gramas. Eu vou marcar aqui, mas a gente vai ver que nem vai precisar dessa informação, tá? Como eu te falei, eu modifiquei a questão. Uma pequena esfera de massa 200 gramas é lançada publicamente de um ponto no solo fazendo um ângulo alfa. Beleza. Tá fazendo ali um ângulo alfa. formado com a horizontal. E com uma velocidade inicial, olha só a velocidade inclinada, viu? Velocidade inicial é a velocidade que está inclinada. De 20 metros por segundo. Desprezendo a resistência do A e considerando o modo da aceleração da gravidade local igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o valor do cosseno do ângulo igual a 0,8. E o valor do seno do ângulo igual a 0,6. Qual é o tempo de voo? Gente, o que é tempo de voo? O que é tempo de voo? Não sei. Me ajuda aí. Não sei. É o tempo total. Ah, é o tempo total. Bom, ele não sai de um nível e volta para o mesmo nível? Então, se eu calcular o tempo de subida, eu posso achar o tempo total. Porque o tempo de subida vai ser igual ao tempo de descida, eu acho o tempo total. Eu acho o tempo total. Aí, lembra, Alessandra, o que eu falei? Estou falando da Alessandra porque ela teve a dúvida. Eu vou mostrar para ela como é que a gente faz a interpretação agora. Agora, se o tempo de voo é tempo total e tempo total eu consigo descobrir pelo tempo de subida, a primeira coisa que eu vou é para a fórmula bisu. Qual é a fórmula bisu de tempo de subida? Tempo de subida é igual, vou sentar aonde? Em cima da grama. Quando eu achar o tempo de subida, eu multiplico por 2. Show? Velocidade inicial, 20. O seno do ângulo, o seno do ângulo vale 0,6. Dividido pela gravidade. Opa! E a gravidade é igual a 10. Bom, corta esse zero com esse zero. 2 vezes 0,6, 1,6. 2. Gente, eu achei o tempo de subida. Para achar o tempo total, eu multiplico por 2 agora. Tá? Cuidado! Então, o tempo total vai dar 2,4 segundos. Letra B. Questão que caiu na EAR e muita gente errou. Por quê? Porque ficou tentando descobrir através daquelas outras fórmulas. Esqueceu de aplicar a fórmula bisu. Todo mundo de boa? Todo mundo entendeu? Sim, Salamim. Mete. Safo. Gente, estamos chegando ao final. Caiu na EAR. Era aquela questão que não é para errar, gente. Aluno da plataforma não pode errar esse tipo de questão. Tá bom? Vocês concordam que as três primeiras que nós fizemos era mais chata do que essa? Vocês concordam que as três primeiras eram mais chatas do que essa? Então, a gente está estudando lá em cima. Para quando é esse tipo de questão, vocês não errarem. Outra coisa. Lembra que eu falei para vocês que eu ia dar um bisu agora? Não virar a noite hoje? Quem sabe um dia? Quem sabe a gente faz um dia? Isso é bom, Alessandro. Isso é bom. Mostra para mim que está curtindo. Passamos aí. Já tem uma hora e dez. Geralmente, eu falo para a galera que é uma hora, uma hora e pouquinho. E vai terminar com uma hora e pouquinho. Não, tem mais uma. Tem mais uma. Tem mais uma que também caiu na EA e a gente vai tentar matar aqui. Mas lembra que eu falei para vocês sobre um bisu que eu ia dar de prova? Lembra? Serve para EA e serve para ESP-7, tá? Vocês estão fazendo prova para gabaritar física ou para passar para o concurso de sargento? Qual é o principal objetivo? Passar para o concurso ou gabaritar física? Para passar, né? Para passar. Esse que é o objetivo. Se poder gabaritar, show de bola. Mas não é esse o nosso objetivo principal. Uma média de 18 questões na prova da EA e 9 questões na prova das ESP-7, tá bom? Você falou 10, olha. Eu falei 10 ou 9. Tá bom? 9 questões na prep e 18 na EA, tá bom? Para vocês? Gente, de 18, vou botar aqui, ó. Na prep, de 9 para 12, são 3 questões. Geralmente, 3 questões difíceis, tá? Mas vem 9 questões que dá para fazer. É na hora da prova você conseguir verificar qual é a questão que dá para fazer, qual é a questão que está muito difícil, tá? O muito difícil você pula, tá bom? O muito difícil está muito rolado. Vocês estão fazendo exercício para caramba. Na plataforma tem muito exercício. Caiu alguma coisa diferente? Pula, tá? Ler. Não conseguiu entender? Pula, tá? E na EA também, 6, no máximo, vem 5 questões difíceis, ou 6, tá? Então, as questões medianas e fáceis, dá para pegar 18. Sabe qual é o problema? O problema maior, às vezes, é o nervosismo. Mas, se vocês fizerem bastante simulado, vocês começam a treinar esse nervosismo. Não estou falando que na hora da prova não vai ter nervosismo. Vocês vão ficar nervosos. Mas, vão ficar com um nervosismo controlado, tá? Uma ansiedade controlada. Por dentro, a ansiedade é mil. Mas, por fora, eu já sabia que seria assim. Eu já sabia que ia vir questões difíceis. Eu já sabia que vinha questões que eu não iria conseguir fazer. E está tudo bem. E está tudo bem, tá? E aí, a gente consegue a média. Consegue essa média desejada. Tá bom? Eu não sei o quanto essa informação vai entrar no seu coração. Mas, acredite. Os melhores aprovados, os maiores aprovados, eles são aprovados porque eles sabem fazer a prova. Tá? Eles sabem fazer a prova. Deixa eu assistir. Parar também é assim. Tá? Fica tranquilo. E outra coisa. Quem aí está com a matéria em dia? Quem aí está com a matéria em dia? Bom. Cara, vocês são exceção. A maioria não está com a matéria em dia. E está tudo bem também. A gente faz de tudo. A gente planeja e faz tudo para deixar a matéria em dia. Mas, se ela não ficar em dia, não deixe isso para o coração. Caracas que não deu para revisar. Sei lá. Não deu para revisar uma matéria tal. Ou então, na hora da revisão, eu tenho que escolher ou eu reviso vetores ou eu reviso dilatação. Parar. O que cai mais? Vetores ou dilatação? Eu vou falar para você. Vetores. Então, eu vou revisar vetores. E tem tudo bem. Tá? É assim que se tem que fazer. Tá bom? Bom, espero de coração que as palavras vão para o coração. E vamos matar essa questão agora? Tranquilo? Então, gente. Olha só essa última questão. Um jogador de basquete lança manualmente de uma altura h uma bola com velocidade de módulo igual a v0. Olha novamente aqui a velocidade inicial. Isso aqui é vx? Não. Isso aqui é vy? Não. Isso aqui é v0. Tá? Então, o lançamento oblíquo está acontecendo aqui. Beleza? Aqui em cima está acontecendo o lançamento oblíquo. Com ângulo θ em relação horizontal. Então, tem um ângulo θ aqui em relação horizontal. Beleza. No mesmo instante, um jogador... Vamos desenhar esse jogador? Vamos desenhar um parazinho aqui? O cabeçudinho do parazinho? Vamos desenhar um parazinho aqui? Desenha um parazinho aqui, tá? Nesse mesmo instante, um jogador sai do repouso, velocidade inicial 0, e sai correndo, tá? E inicia um movimento horizontal. Então, o parazinho aqui vai sair correndo. Retilíneo uniformemente variado. Show, tá? Tá indo ali em movimento. Retilíneo uniformemente variado. Tranquilo? Ele saiu do repouso. Considere que durante todo o deslocamento a bola não sofre nenhum tipo de atrito e nesse local atua uma gravidade igual a G, tá? O tempo necessário para que o jogador fique na mesma vertical quando ela atingir a altura máxima. Então, a bola vai subir, a bola vai estar aqui e aí o jogador vai estar aqui, tá? Eu quero saber o tempo que ele tem que fazer para que a bola esteja aqui, tá? Ou seja, esse tempo de subida tem que ser igual ao tempo que ele vai correr daqui para cá. Porque aí ele vai ficar embaixo da bola, tá? A bola foi lançada e ele saiu correndo. Então, o tempo de subida vai ser o tempo exato que ele vai estar aqui embaixo da bola. Entenderam a interpretação? Sim ou não? Lançou, correu. Quando a bola estiver lá na altura máxima, ele vai estar aqui. Então, ele vai estar exatamente aqui no tempo de subida da bola. Sim ou não? Sim ou não? Sim? Todo mundo de boa? Show! Como é que se calcula tempo de subida? Fórmula bizu, tempo de subida é igual, vou sentar, vou sentar sobre a grama. Essa é a fórmula do tempo de subida. Essa fórmula está aqui? Não, não está aqui. Então, essa é uma resposta certa, mas não é a resposta que a banca queria. Então, essa resposta não serve. Vou desenhar um rostinho triste, porque ela não serve. Se essa fórmula não serve, qual fórmula que eu vou usar? Modifiquei. Modifiquei, Alê. A fórmula do alcance. Por quê? Alcance é Vx vezes tempo. Só que eu não quero o alcance todo. Eu quero quando estiver aqui. E quando ele está aqui, isso é a metade do alcance. Então, vai ser o alcance sobre 2, que vai ser Vx vezes tempo. O que é alcance? É posição final menos zero. Então, Xf menos zero sobre 2 é igual a Vx. O que é Vx? Vx é o V0 vezes o cosseno de θ, vezes o ângulo. Xf menos zero dá Xf. Sobre 2. Vou pegar tudo isso daqui que está multiplicando e passar para cá dividindo. Então, gente, o tempo de subida, que é esse tempo que eu estou calculando, que é o tempo da metade do alcance, é Xf dividido por 2 vezes zero, vezes o cosseno do ângulo. Resposta, letra B. Questãozinha que caiu na EA, mas não caiu desse jeito. Eu dei uma modificada nela. A ideia era a mesma. Galera, o que vocês acharam? Mais uma? Ai, Alessandra, não dá. Bom, gente, infelizmente não dá. Alessandra, não tem, mas eu posso fazer, Isaac, tá? Se você quiser, eu posso preparar um quadro com essas fórmulas e mandar para vocês, tá bom? Posso montar um formulário com as fórmulas de hoje e mandar para vocês. Uma boa ideia, tá? Tá? Tem algum quadro com essa fórmula? Por que essa última mesmo não tinha visto? Essa última o quê? Essa última fórmula que eu usei? É a fórmula do alcance, tá? Essa aqui, alcance é Vx vezes o tempo. Mas eu não quero o tempo total, eu só quero o tempo de subida. Se eu quero o tempo de subida, é a metade do alcance. Então, por isso que eu botei alcance dividido por 2. Eu usei isso daqui. E ali o Vx? Eu sei que Vx é igual a V0 vezes cosseno do ângulo. Aí, no lugar do Vx, eu substituí por isso daqui. Por isso que ficou daquele jeito. Tá? Repare que ele chamou o alcance de Xf. Entendeu? Por isso que eu coloquei no lugar do A o Xf. Entendeu? Show de bola. Galera, depois de mim o feedback da aula, tá? Lembrando que as aulas são duas terças por mês. Tá? Então, a princípio, terça-feira que vem, a gente não tem esse encontro. Tá? Então, dia 21 a gente não tem, só teria esse encontro dia 28. Mas, se eu tiver tranquilo, eu faço uma aula dia 21. Tá bom? Se eu fizer uma aula dia 21, aí eu coloco no grupo e dia 28 com certeza vai ter. Tá? Show? Tranquilo? Então, mais uma vez, agradeço aí essa horinha aí que vocês puderem ficar com a gente, tá? Obrigado, Alexandra, obrigado, Alessandra, obrigado, Eixla, obrigado, Isaac, obrigado, Emerson, obrigado, Cecília. Tá bom? Boa noite pra vocês, bons estudos. E lembre-se, eu estou com vocês até o final da sua preparação. E como sempre eu falo, né? Tchau, gente. Tchau, tchau.